Vamos resolver agora a questão 168 da prova de matemática, a prova rosa do Enem 2011. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Bom, como vai ser mantida a proporção? Vamos ver que proporção é essa. Eu tenho 32 mil mulheres e eu tive um aumento de 8 mil em 5 anos, totalizando aí 40 mil mulheres. 8 mil equivale a 25% de 32, ou seja, eu tive um aumento em 25%. Se eu tinha o número de 28 mil internações de homens e eu tenho que manter a proporção, 25% de 28 mil é igual a 7 mil homens. Então, para manter a proporção de 25%, nos próximos 5 anos haverá um registro de 7 mil homens, o que totaliza 35 mil homens. Uma outra maneira também, como ele disse que vai ser mantida a mesma proporção, é vocês montarem uma regra de 3, né? Eu tenho 32 mil, eu tenho 32 mil mulheres para 28 mil registros de homens. Se eu aumentei 8 mil, passei para 40 mil mulheres, x seria o número de homens. Se vocês resolverem um x também, vocês vão encontrar 35 mil homens, ok? Então, o nosso colega aqui acertou a questão. A resposta na prova rosa é a alternativa de 35 mil homens. Assistam aí as outras aulas no site quadro.com.br. Temos lá toda a resolução da prova de matemática do Enem, provas de biologia, física e química. E também temos aulinhas lá bem bacanas para vocês aprenderem ainda mais e se prepararem cada vez mais para os vestibulares, tá? Um abraço!